Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio de WandaVision. Essa série que tá gerando aí muita confusão pela internet. Algumas pessoas não estão entendendo muito bem o que é que tá acontecendo na série. E a gente vai falar hoje do que aconteceu nesse terceiro episódio. Lembrando que a série tá saindo toda sexta-feira, então na segunda-feira seguinte eu trago a análise do episódio aqui pro canal. Tô fazendo esse formato aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo esse formato de análise de episódio por episódio. E todas as análises de cada episódio vão ficar salvas aí, tanto na playlist Marvel como também na playlist Disney Plus que tem aqui no canal. Vou deixar as duas linkadas aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo. E se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nada por aqui. Eu tô sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui pro canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu tô compartilhando tudo com vocês em tempo real. Tá, então sem mais delongas, vamos logo começar a análise desse episódio, porque tem muita coisa pra falar. Aconteceu muita coisa nesse episódio. Então vamos lá. Chegamos finalmente à década de 70. E uma coisa que eu tô achando muito interessante é que, além de toda essa estética que a série traz aí de cada época, a gente também tem planos de câmera, efeitos especiais e até atuação característica aí de cada época que a série tá retratando. E eu quero começar falando sobre a abertura. A gente teve aí uma nova abertura, que inclusive lembra muito a abertura de uma série dos anos 70 chamada The Brady Bunch. Porém, em vez dos quadrados com as ceninhas ali passando e os personagens, a gente tem hexágonos aqui em Wandavision. Então, é interessante perceber que esses hexágonos, eles apareceram lá desde o primeiro episódio e eles estão sendo bem recorrentes. Então, muito provavelmente, eles têm algum significado importante. Então, a gente precisa prestar atenção sempre que eles aparecem aí. Inclusive, a gente precisa lembrar que os hexágonos são a forma que a gente encontra nas colmeias de abelha. E as abelhas também têm aí, de certa forma, uma ligação com Wandavision, porque no segundo episódio aparece aquele homem vestido com uma roupa muito parecida com de um apicultor. E, além disso, todo cercado de abelhas. Então, fica a dúvida de qual é o real significado disso. Seria a Wanda uma abelha rainha presa em uma colmeia com a função de procriar? Afinal, tanto no primeiro como no segundo episódio, a gente tem vários personagens aí falando sobre crianças, falando sobre filhos. A Agnes pergunta para a Wanda sobre filhos. A esposa do Sr. Hart também. E, claro, no segundo episódio, a gente tem aquele For the Children, ou seja, pelas crianças, aquele evento organizado ali pelas crianças. E, aliás, todo aquele povo repetindo For the Children ficou uma coisa meio parecida com um culto satânico ou coisa do tipo. E aí, no final do episódio, a gente vê que a Wanda ficou grávida do nada. E começamos esse terceiro episódio com ela super hiper grávida. Enfim, então, voltando aí para a abertura, a gente vê uma montagem de várias cenas. Entre elas, o casal andando pela rua, indo em lojas, comprando coisas de bebê, interagindo com os vizinhos. Inclusive, isso é um pouco estranho, porque o enredo desse episódio é justamente o Visão e a Wanda tentando esconder que eles estão grávidos. Enfim, e aí, durante o episódio, a gente vê algumas progressões de problemas. No primeiro episódio, a gente tem poucos problemas acontecendo. No segundo, a gente já tem um pouco mais. E nesse terceiro, a gente já tem bastante coisa dando errado. E não só com a Wanda, não só na tentativa de esconder a gravidez, mas também com os vizinhos. Então, a gente tem aquela cena do Herb cortando o muro. Ele estava ali cortando as plantas e, de repente, ele começou a cortar o muro. Bem uma vibe aí, falha na Matrix. E a gente percebe, então, que realmente essa realidade, ela meio que está começando a apresentar várias falhas. E aí, pelo menos para mim, a pergunta que fica é Será que isso está relacionado ao controle ou, no caso, descontrole da Wanda? Ou será que tem algo mais acontecendo? Durante todo o episódio, a gente vê ali que, em momentos que a Wanda está sentindo dor, está sentindo contrações, alguma coisa ali por conta da gravidez, As coisas começam a dar errado, várias coisas começam a acontecer ali com a casa. E não só com a casa, a gente vê que as coisas também estão acontecendo na vizinhança, né? Então, luz que apaga, cano que estoura, enfim. É como se aquelas contrações, as dores do parto, fizessem ela perder um pouco do controle daquela realidade que, em teoria, ela criou. Inclusive, a gente também tem a presença daquela cegonha que estava pintada na parede e, daí, do nada, ela cria vida. E a Wanda tenta, por várias vezes, fazer ela sumir, mas não consegue. E isso me faz pensar que, talvez, pelo menos, a cegonha não seja fruto da Wanda. Então, talvez ela seja a criação do poder de outra pessoa. E eu acho que algumas das coisas que aconteceram, inclusive a cegonha, elas não aconteceram por causa da Wanda, mas por causa de um dos bebês da Wanda. O Icano, também conhecido como Billy, ele tem os poderes relacionados à magia. Então, poderia ser ele já fazendo ali algumas daquelas coisas acontecerem. Inclusive, eu também acho que o Celery, também conhecido como Tommy, pode ser o responsável pela gravidez da Wanda ter durado ali um dia só. Porque o Celery tem super velocidade, então a gravidez poderia ter sido acelerada por conta dele. Aliás, e falando em animais, vocês notaram quantos animais já apareceram aí em WandaVision? A gente teve a lagosta no primeiro episódio, a gente teve o coelho e depois as abelhas no segundo episódio. E no terceiro, a gente teve a cegonha e também alguns peixes ali desenhados na roupa da Monica Rambeau. E agora, falando sobre o comercial desse episódio, a gente sabe que cada episódio ali, ele traz um comercial. E, aliás, são os mesmos atores que fazem. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que eu achava que os comerciais, eles estavam ligados, de certa forma, aos traumas da Wanda? Então, primeiro a gente teve aquela torradeira, que seria um símbolo do míssil das indústrias Stark. No segundo, a gente teve o relógio da Hydra com o nome ali do Barão Strucker. E no terceiro, eu achei que a gente iria ver algo relacionado ao irmão da Wanda, né? É a morte do Pietro. Eu achei que eles iam meio que seguir uma sequência cronológica dos traumas da Wanda, mas nesse episódio a gente viu mais uma vez algo relacionado à Hydra. Dessa vez foi um sabonete da Hydra. E é interessante notar aqui que o relógio, ele era made in Suíça, ou seja, feito na Suíça. E o sabonete é made in USA, ou seja, feito nos Estados Unidos. O que isso significa? Não faço ideia. Mas acho importante pontuar aí essas coisas, porque pode acabar significando algo lá na frente. Mas no comercial desse sabonete, são faladas coisas bem interessantes, como Fuja para um mundo todo seu, aonde seus problemas flutuam. Quando você quer fugir, mas não quer ir a lugar nenhum. E no final eles falam, encontre a sua deusa interior. Então isso de fuja para um mundo só seu é bem relacionado a essa fuga para essa outra realidade. E essa parte de encontre a sua deusa interior, eu fiquei muito martelando isso na minha cabeça. Mas acho que pode ter a ver com os poderes da própria Wanda. E aí vocês lembram que lá no vídeo anterior eu relacionei toda essa questão dos traumas da Wanda com os nossos próprios sonhos e a forma como o nosso inconsciente lida com os traumas. E também disse que assim como os nossos sonhos são uma projeção de realidade, essa realidade criada pela Wanda também pode ser essa projeção materializada. Os sonhos da gente podem manifestar conteúdos traumáticos acontecidos no passado e que não foram resolvidos. Justamente porque o nosso inconsciente faz muito esse trabalho de manter os traumas escondidos, digamos assim. E muitas vezes a nossa mente pode fazer com que a gente esqueça de eventos traumáticos pelos quais a gente passou, jogando eles lá para o inconsciente. E aí Sigmund Freud foi um dos primeiros a estudar o inconsciente e a investigar como a nossa mente lida com traumas. Inclusive, segundo ele, os traumas seriam uma representação simbólica do inconsciente. Ou seja, eles aparecem disfarçados e precisam ser interpretados. E aí vocês já viram que a Carol, psicóloga, vai baixar aqui durante todas as análises dos episódios de WandaVision, né? Enfim, então eu realmente acho que essa criação dessa nova realidade foi uma forma da Wanda lidar com traumas, só que esses traumas eles aparecem aí de vez em quando, só que disfarçados em forma de simbolismo. E aí, inclusive, sempre que tem alguma possibilidade de algo real entrar ali dentro daquela realidade criada, ou de alguma coisa dar errado, enfim, a Wanda encontra ali um meio de se livrar daquilo. Da mesma forma que ela se livrou da Mônica Rambeau. Quando ela lembra ali do irmão dela, inclusive, ela muda o sotaque nessa hora, e isso é extremamente perceptível. E aí, nesse momento, a Mônica meio que parece despertar também e pergunta a ela se o Pietro foi morto pelo Ultron. Porém, imediatamente a gente vê que a Wanda não quer lembrar disso, ela quer esquecer o passado. Inclusive, isso também lembra o slogan lá da torradeira do primeiro comercial, do primeiro episódio, que fala sobre Forget Your Past. Esqueça o passado, esse é o seu futuro. Ou seja, esquecer os traumas vividos no passado e viver aquele futuro, aquela realidade perfeita. E aí, é nesse momento que a gente tem certeza absoluta que aquela é uma realidade criada. A gente, obviamente, já tinha super essa suspeita, porque... né? E aí, a Wanda arremessa, a Mônica arrumou pra fora daquela realidade. Inclusive, a gente tem aí uma mudança no formato da tela. E a gente vê que a Mônica foi jogada pra fora dessa redoma, pra fora daquele campo de força, sei lá o quê, que tá ao redor da cidade. Inclusive, a gente vê a placa de Westview. Então, a gente vê que aquela realmente é uma cidade que existe. Uma coisa bem importante a se pontuar aqui é que quando a Mônica arrumou, ela é arremessada pra fora da realidade, ela sai ainda usando as roupas dos anos 70. O que indica pra gente que aquela realidade criada, ela não é uma ilusão, ela não é uma mera ilusão. Ela é algo material, concreto. E a gente vê que a S.O.R.D. tá monitorando tudo ali. Então, todo aquele perímetro tá ali fechado. A gente vê vários carros tipo de exército. A gente vê algumas pessoas ali com armas. Tem um helicóptero voando. E a gente consegue ver claramente ali, por causa da luz dos refletores, aquele campo de força ou algo que parece um campo de força em volta ali de Westview. E aí, muitas perguntas ficam nesse episódio. Por quê? Lá na cena que o Visão tá conversando com o Herb e a Agnes, eles falam uma frase incompleta e aí ficam muitos questionamentos. Abre muito espaço pra várias interpretações, porque eles estão ali falando com o Visão sobre a Geraldine, que é a Mônica Rambô. E eles parecem meio preocupados, porque ela tá sozinha com a Wanda lá dentro da casa. E aí, o Herb começa a falar, ela está aqui porque nós estamos... E ele não termina a frase. Eles estão o quê? Eles estão presos? Essa, pelo menos, é a minha aposta. Eu acho que eles estão presos ali dentro. E eles também têm algum nível de consciência disso. Porque naquela conversa, eles realmente parecem saber que alguma coisa estranha tá acontecendo. E a Agnes também parece não querer que o Visão saiba o que é que tá acontecendo. O que é algo bem estranho. Aliás, nesse episódio, ela de novo fala do marido dela e que esse marido ainda não apareceu. Mas tanto a Agnes quanto o Herb parecem estar com medo. Inclusive, o próprio Visão, em alguns momentos, ele percebe que tem algo estranho acontecendo. Mas sempre que ele se aproxima aí desse assunto, a Wanda faz tudo voltar. Ela retorna à cena e aí volta para o roteiro desse grande sitcom que está sendo aí seguido por todos. E lembra que eu também falei lá no primeiro vídeo sobre o roteiro da série? Que tem várias partes ali, várias falas, que tem um duplo sentido, de certa forma? Então, nesse episódio, o Visão fala algo bem interessante. Ele diz uma fala de William Shakespeare, que é O mundo é um palco. Homens e mulheres, meros atores. Isso, pra mim, é justamente o que tá ali acontecendo naquela realidade criada. Seja criada pela Wanda, seja criada por outra pessoa, seja criada pela Wanda porque tá sendo manipulada por outra pessoa, enfim. Então, a gente fechou aí o primeiro terço de WandaVision. Temos aí seis episódios ainda pela frente. E eu acredito que no próximo episódio a gente vai ver mais do mundo de fora. Acho que eles vão ficar agora alternando as duas coisas. Provavelmente, a gente vai ver um pouco sobre o ponto de vista da Monica Rambeau, já que ela agora está do lado de fora da realidade criada. Aliás, preciso enaltecer aqui a atuação da Theona Paris. Ela foi fantástica nesse episódio. também foi incrível nos outros, mas nesse episódio ela teve um destaque maior. E eu acredito que justamente nos próximos ela vai ganhando ainda mais destaque. Então, talvez a gente veja alguns flashbacks que expliquem o que tá acontecendo. E, claro, tudo isso alternado com a realidade criada lá do sitcom da Wanda. A gente deve também ver um pouco mais da Sword. E eu também acho que a gente verá o Mercúrio muito em breve. Talvez no próximo episódio, sei lá, final do próximo episódio, ele apareça. Já que a Wanda lembrou dele, falou nele. Então, talvez ele esteja mais próximo aí de aparecer. A gente só não sabe qual Mercúrio vai aparecer. Imagina só se aparecem os dois. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. E, claro, deixa também aqui nos comentários quais as suas teorias pra WandaVision e o que é que você achou desse terceiro episódio. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!